E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Dessa vez eu trouxe para nós o nosso querido, amado, o cara que é o maior fã do TapuCoco GX, o senhor Jimmy, vulgo de menor. E aí, TapuCoco é uma máquina, mano. TapuCoco GX, e hoje a gente vai jogar um deck aqui que ele é bom e não tem TapuCoco GX. O que é o deck é que o Diego Caciraga venceu o Special Events, que é tipo um nacional, mas não é um nacional. Então eu não vou falar isso aqui, na verdade é um torneio grandinho, entendeu? É um nacional meio pirata, saca? E aí ele ganhou inclusive na final do Gustavo Ada, né? O Diego Caciraga é o nosso atual campeão mundial. E ele foi com um deck muito parecido com um deck modesto e eu, a gente estava cogitando jogar o regional. Só que agora se a gente falar isso, vai ser o deck do Diego Caciraga, então não vai mudar nada, né? A gente tinha algumas mudanças aqui, mas hoje a gente vai jogar com a lista exata do Diego Caciraga, porque é isso que a gente faz, a gente respeita a lista, a gente mostra a lista pra vocês, e aí vocês tiram as suas próprias conclusões. Basicamente é um Garbodor Drampa com tetes de Buzzhole e Celestila. Pra caber essas duas tetes, ele acaba adicionando as Rainbows, isso dá uma mudança um pouco no arquetipo aí do Drampa Garbodor, mas é um Drampa Garbodor tunado pro meta atual, entendeu? Se o meta atual mudar drasticamente, esse deck meio que não funciona mais. Mas pro meta atual, esse deck parece que tá funcionando muito bem, ele é meio que cheio das tetezinhas, antes as coisas e tudo mais. Você conhece bem esse deck ou você vai conhecer agora, ô Jimmy? Ah, eu já testei bastante ele. O que você acha desse deck? Ah, eu joguei um League Cup com ele, eu fiz Top 8, um Garbodor bem parecido, só que eu usava Delinquente, eu usava menos Maka, não usava Liga, era um pouco diferente, mas o deck é muito consistente, e é um Drampa Garbodor, né? É um deck bem tático, assim, né? Tem hora que você ganha energia, tem hora que você tem que bater de Buzzhole, tem hora que você tem que montar... Cara, Lucas Pedrosa, não. Calma aí, Lucas. Vamos lá, aí como é que... A gente tem aqui, ó, Drampa, então, vamos começar com os dois Drampas. Gume Honrado, a gente bate com 20, descarta energia especial do Pokémon ativo, e a gente tem a opção do Furioso, que se tiver alguém no banco a gente consegue fechar aí 150 de dano, mais os 30 da faixa, 180. E a gente tem o Roda Grande EX, que isso aqui, se deixar na mão do Modesto, por exemplo, ele usa isso aqui o tempo todo. É o tempo todo embaralhando na mão e comprando 10 novas cartas. Não tive nada no primeiro turno? Dá um jeito de baixar a Drampa, sobe a Drampa, energia na Drampa e GX. Então, é um modo meio seguro aí nós, mas tá cheio de deck lutador no formato, Sam. Beleza, paciência, mas uma hora tem que subir a Drampa. Não é porque tá cheio de deck lutador que, por exemplo, o Zoroark e GX não vai deixar de ser bom, sabe? Então, você tem que, né, seguir aí sua onda. A gente vai aqui com o Buzz Holy, como a gente tem Rainbow, a gente vai poder ficar usando o primeiro ataque dele, o Soco Jato, pra 30 de dano no ativo e 30 no do banco. Se o ativo tiver fraqueza, é 60. Se a gente colocar a faixa de escolha, e ele for um GX ou X, ainda vai pra 120, né? Com uma só energia, hein? Então, é meio bizarro. Tipo, uma energia de 120 dano, um deck não era próprio pra fazer isso. Então, você pode ser que pegue o cara meio de surpresa. As outras coisas aqui, eu acho que não vou considerar, porque 3 Rainbows, eu acho que é totalmente impossível a gente conseguir realizar esses outros ataques do Buzz Holy. Já no caso da Celestia, é diferente, porque a gente tem Double, e ela, todos os ataques dela, é uma energia metálica. Então, ela se torna o Pokémon muito mais plausível pra gente usar todos os ataques dela. 200 de vida, fraqueza elétrico, uma energia metálica e duas incolores, ela dá 30 mais 30 pra cada custo de recuo do Pokémon no banco do oponente, no ativo do oponente. Depois, por 4 energias, ela causa 130 de dano sem conversa, nem choro, nada. 130, basicamente, levaria uma Gardevoir GX, por exemplo, em um hit. E depois você tem o GX, que é por mesmas 4 energias, causa 180 de dano. E você vira todos os seus prêmios pra cima. Mas são 4 energias pra 180 de dano, com a faixa, pode ser que seja 210, pode ser um dano ali, que em um momento ou outro, você consiga fechar um knockout, que você não tava esperando conseguir dar ali no seu oponente. Vamos com 3 Tapuleles, toca a Sombrosa, entrou em campo, você busca um apoiador e coloca na sua mão. Depois ela tem impulso de energia pra 20 dano, vezes as energias ligadas nela e no Pokémon ativo do oponente. E ele tem a Cura Tapo, vai curar simplesmente 2 Pokémons no seu banco. Talvez seja por isso que ele não opta aqui por uma opção de, talvez da acerola ali e tudo mais. Talvez ele esteja um pouco mais viciado aí na Cura Tapo GX, do que o Modesto é viciado aí no quadra grande GX. Eu acho que ele abandonou a estratégia de dano, entendeu? Tipo, ele aceita, saca? Tipo, joga em cima do dano no Pokémon dele, não tem como escapar. Com uma acerola, pelo menos, você consegue fazer alguma coisa e tirar um bicho morto do campo, mas é mais consistência, né, com o Liga. Entendi. Pra dar no T1, né, obviamente. Dependendo da situação. A gente vai aqui com 4 Trubish, segundo o de menor do bom, mas na minha opinião não tem Trubish ruim. Olha lá. Inalar gás arrotado por ele fará você dormir por uma semana. Eles preferem lugares imundos. Você já tinha lido esse texto, Trubish? Não. Totalmente desnecessário. Que absurdo. Ó, tem um casalzinho aqui, ó, lá no fundo do parque. E o Trubish na rua, meio bad aqui, ó. Tem uma semana de dormir aí, ó. Show de bola. O que esse bichinho faz? Isso aqui ganha jogo, meu amigo. Uma energia psique, você bate 10, se der cara, você descarta a energia do pokémon ativo do oponente. Quanto é? Mech isso aí, total. Dois garbodor de garbotoxina, ligou uma ferramenta nele, todas as habilidades do jogo pararam de funcionar e a gente tem o garbodor avalanche lixo que por uma energia psique ele causa 20 dano vezes as energias ligadas aos itens, né, descartados na pilha de descarte do seu oponente ali. Então, ele vai ter que ter um leve controle disso aí. Ou no início do jogo você já chega moendo tudo, ou no final do jogo que você está dando um hit KO em praticamente tudo. Se ele tiver, né, 5 itens, 100 de dano, 10 itens, 200 de dano e por aí vai. Pokémon Monte de Lixo, nosso amigo garbodor. Eu odeio esse pokémon, cara. Eu acho ele muito bizarro, saca? É da hora, pô. Não. Aí, vamos lá. Nossa linha de energia são 4 psíquicas, 4 doubles e 4 rainbow. Basicamente, se o cara tiver um shirk tree, você tem que fazer um rebolado danado aqui, viu, pra fazer o rolê funcionar aqui. Se o cara resolver não usar item, então vai ficar mais difícil ainda. O Drampa vai ter que jogar em cima das energias psíquicas aí. Vai ser um rolê meio bizarro. Mas, a gente não vai preocupar muito com isso. A nossa linha de suporte são 4 Cicamore, 4 N, 4 Gusma. É o padrão das 3 staples do formato, né? Eu acho que vocês já devem estar sabendo. Essa eu vou aplicar, vou correr um pouquinho mais nas explicações, porque é mais um vídeo que a gente está fazendo com decks com potencial pro regional de São Paulo, que é no próximo final de semana. Então, eu acho que daqui a pouco, quando a gente voltar do regional, a gente volta um pouquinho mais com o ABC, assim, e a gente vai ensinando todo mundo que está começando a jogar. Beleza? Por enquanto, vamos só dar uma corridinha de leve. A gente vai com 3 Cidades Paralelas, que tem dificultado muito a maioria dos decks do formato, se você joga um desse. Muitos decks baseados com a estratégia do Zoroark. Quem tem estratégia baseada no Zoroark, compra em cima só do Zoroark e quer ter o máximo de Zoroark possível em campo. Então, com Cidade Paralela, acaba que diminui o Zoroark, diminui o atacante do cara. Então, é sempre bom. Eu acho que o lado vermelho vai ser bem do seu feeling mesmo, se você quiser receber 20 dano a menos de grama, fogo, água, vai depender muito da situação aí, do formato em si, do qual deck que você está pegando ali do seu oponente. No geral, é o lado azul pra ele mesmo. Mas, você pode usar essa estratégia reversa aqui, né? O que o Diego Caciraga não faz com a Cerola, às vezes você pode fazer com Cidade Paralela. Uma Selecila com 180 de dano, 190 de dano, você enche o banco, joga Cidade Paralela pra você e descarta ela. Pode ser também uma opção de recuo aí, né? De defesa. Fora os três Steps de Apoiador, a gente vai com uma Lillian, se compra até T6, se jogar no turno 1, compra até T8, ou a gente tem também a opção da Bridget, vai buscar um X, que não existe essa opção nesse baralho, ou três Pokémons básicos e colocar no nosso banco. É um deck que trabalha com dois ventiladores de campo, quatro Ultra Balls, duas Macas de Resgate e oito Ferramentas, quatro Faixas de Escolhas e quatro Pedras Flutuantes. Bora pra gameplay, bora ver esse deck na prática. É o deck que ganhou aí o nosso Special Event. Você sabe, tinha mais brasileiros no Top 8? Ô, Jimmy, você que deu uma estudada aí. Tinha o Otavinho. Otavinho? Olha aí, Otavinho mandando um brasa. Otavinho então fez Top 8 também. É. E o resto foi argentinos e mexicanos, americanos, quem que tava lá? A maioria do field tinha bastante gente do Paraguai, mas o Top 8 era argentino, brasileiro e acho que um, dois caras do Paraguai, não sei. Pô, eles tão vindo firme, hein, cara? Vai querer ser o Organized Play pra lá. Vai complicar esse Top 8 América Latina aí, você vai ver. Ah, foi um Special Event de 5 rodadas também, né, mano? Muita pouca gente ainda. 5 rodadas? 5 rodadas são 3 rodadas, 8 pessoas, 4 rodadas, 16, 5 rodadas, não menos de 32 pessoas, mano. Sim. É bem pouco, na verdade. Então, é um rolê bem humilde. Mão God? Essa mão é God pra você? Ô. Então, beleza. Lembra que ele começou, viu? Se ele der um N, não fica chateado, não. Ele tá com a deck box do Tapu Coco ali, ó, pra você ficar feliz. Ê, Tapu Coco. Olha lá, vou falar pra vocês uma coisa, eu tô fazendo uma playlist no Spotify, todo dia eu coloco uma música durante o ano inteiro de 2018 com artistas que eu vou conhecendo, com artistas que eu já conheço, com músicas lançamento, com músicas de, que foram muito boas antes que eu descobri, que tem um significado na minha vida. Se você curte música, curte Spotify, é gratuito pra você entrar nesse rolê. Eu vou colocar um link, vai ser o segundo link na descrição desse vídeo. O primeiro link vai ser pra você ser direcionado pro site da Bazar de Bagdá. O segundo link você vai pra minha playlist. Assiste lá, eu não sou uma pessoa genial musicalmente, mas eu acho que talvez eu tenha alguma coisinha pra te adiantar aí, pra você conhecer alguns artistas e tudo mais. A gente tá, hoje aqui que eu tô gravando esse vídeo, já tem mais de 20 músicas na playlist. Então dá pra você ir sentindo ali, você vai ver que não tem um estilo próprio, ele é meio aleatório, mas você vai curtir. Eu ficarei muito feliz se você seguir a playlist, uma hora ou outra vai ter alguma coisinha que você vai curtir. Então, vou colocar o link aí na descrição. Se você tem uma conta no Spotify, já aproveita e segue a playlist do Tio Sam. Provavelmente, todo mês eu vou querer fazer um combinado aí de um vídeo aqui no canal, talvez com todas as músicas, que muita gente pede pra eu trazer um pouco mais de música pro canal, mas eu não sei como trazer com isso. Tô fazendo como um beta teste essa playlist do Spotify pra ver se a gente pode começar a conversar sobre isso e se tem um real interesse musical mesmo em vocês aí. Eu sou uma pessoa muito ligada à música, eu gosto pra caramba, entendeu? E vocês vivem perguntando direto as músicas que tocam no canal, então eu acho que vocês querem também. Mano, eu não sei o que a gente tá enfrentando, ou pelo menos eu acho que não tá na moda isso aí que tá acontecendo. Ele meteu um Elixir Máximo e já vai mandar no Raikou ali. Cara, e aí? É Raichu GX, né? É. E aí? Ele não tem nada, ele tem Oranguru, né? Beleza, ele foi pro Oranguru. Deixa eu ver o descarte dele. Mano, o T1 dele foi God, hein? Nossa, ele mandou no Oranguru a energia. Por que ele tem spray, Devolution Spray? Porque ele tem o Raichu de paralisia, né? Evoluiu, paralisou também, provavelmente. Nossa. Você não tá preparado emocionalmente pra ele, não? E aí, Bridgettsons? Vamos de quê? GX do Drampa? Bridget, Bridget. Bridget pega Buzzhole, Trubish e Drampa. Buzzhole, Trubish e Drampa. Eu falei, mas peguei as cartas em outra ordem, a galera deve ter ficado meio louca. E aí, partiu o Buzzhole? É, Buzzhole. Recuou ou bateu? É. 30, 30 no Pikachu. Tá bom. Fica no Raikou? É, eu tava cogitando um pouco, mas, porque o Raichu vai ter que ser três hits, eu acho que não muda muito no Raichu, mas vamos fazer no Pikachu. Quando ele evoluir, quando ele evoluir, vai ficar grande, mano. É porque, cara, eu não sei porque... Ele previne, pode crer. Esqueci o estádio. Como que ele previne? O estádio. Beleza. Verdade. Então, era no Oranguru, na real. Era no Oranguru. É isso aí. Vocês estão aqui para aprender... Ih, ele paralisou nós, inclusive. Nossa, ele não deve usar o Pikachu que ataca mesmo, o GX. É, ele já chegou paralisando nós, assim, na cara dura. Ele só usa isso aí, velho. Diferente, esse deck. Diferenciado. É bom que a gente está aprendendo. Aqui no canal passou Slowking, a galera ficou louca, queria ver o Slowking, inclusive é uma gameplay que eu quero trazer essa semana. E outra gameplay que eu queria trazer essa semana era o Zoroark com Greninja. Eu odeio Greninja? Odeio Greninja. Mas, às vezes, o Zoroark dá uma melhorada um pouco ali na estratégia daquele deck, sei lá, tipo, deixa ele um pouco mais passivo. Olha a máquina que está vindo, meu amigo. Vai vir moendo nós. Olha aí, a melhor carta do formato. Critica mais aí, vai. Olha aí, realmente o contexto é o mesmo, né? Se o Tapococo brilhar agora significa que ele joga o puro do bolete no outro deck. Lógico. É, tá certo. Isso é errado é o papa por rezar a missa. Isso aí. Poucas ideias. E aí, GX e Morrema, é isso? Por quê? Agora morremos. Por que GX e Morrema? Não, ainda temos mais 10. Uai, 51. Beleza, morre sim. Mano, a gente tá paralisado. Você sabe disso? Eu sei, mano. A gente sentou. É... Abaixa o Trubish. Coloca a... a Double no... Drampa. Mano, não faz sentido nenhum a gente ter 5 energias na mão, velho. É, né? que passa. Cara, 5 energias na mão é muito crueldade. Não era pra ter isso tudo. Eu acho que você foi agressivo demais, hein? Com esse boss hole no início do jogo aí, viu, menor? Ah, eu tinha que fazer isso. É que... Não sei, não. Sei lá. E o pior é que todos os bichos estão resistindo 30, né, cara? Foi muito rápido. Nossa, moeu o deckzinho elétrico em cima da mão e ele vai vir bater com esse raio de chuva, velho. E ele bate 130 e 30 nele mesmo. Mas é 3 energias pra 130 e não é um GX, né? Máquina! É. A habilidade dele é muito chata, velho. Credo. Você não gosta de deck elétrico, Jimmy? Tá na hora de você jogar aí, ó, com esse deck elétrico aí, não? Ah, talvez. Talvez eu teste mais tarde. Não sei. Olha essa outra bola mudando tudo, cara. Salvando tudo aqui o rolê. Tá. É... da Ultra Ball na Energia... Numa Rainbow e na Psica. Isso. Busca Tapuêle, N. Antes, Energiza. Ahn... Energia... Vê quantos itens... Não, 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 não. Vê quantos itens tem. Tá. 2, 3, 5. Sem de dano. Tá. Coloca a Rainbow no Trubish. A Choice no... no Drampa e... dá ele. Caminhando e tentando. Tranquilo ainda, né? Vamos que... tá o Mech. Não, Mech não tá. Ah, tá o Mech. Mas... tá melhor. Já foi pior. É... É... Pode... Pode baixar os Garbodor. Sim. Já baixa a Drampa também. Bate de Garbodor. Pra essa tentinha mesmo, na humildade. Isso. Mesmo ele levando a gente na volta. Não, beleza. É que não parece que era pra bater de Garbodor esse turno. Não era melhor ter batido de Drampa, não? Talvez. pera, vê o nosso descarte. Jimmy, você tá muito inseguro nessa gameplay. Eu tô... Recomponha-se. Eu tô esquecendo do estádio. Eu sou o total. Sabe por quê? Porque a gente ia bater 100. Aí no próximo turno, eu mesmo se ele matasse, a gente batia 110 e matava. Agora a gente tem que cavar o estádio, então. Tem que fazer Tapulele, Scamore, achar o Cidade Paralela, tirar o estádio dele. Não, é um Blower. É um Blower. A gente tem que achar o estádio e o Blower, eu acho, hein? Não é só o Blower, não. Não, só o Blower, sim. Não, não é só o Blower. Porque se tiver o estádio, a gente tá batendo 80. Por quê? Porque a gente tá batendo 80, amigo. A gente vai bater com o Furioso do Drampa, não é? Agora ele deu o Catcher, né? Então ele rodou. É, ele rodou. Não, mas foi muito ruim a jogada dele, mano. Foi. Foi muito ruim a jogada dele, porque agora a gente mata com a Drampa fácil. É, sobe a Drampa. Não tem nem o que preocupar mais. Foi muito ruim a jogada dele. Tô chateado. Ó, ó, eu faria assim, ó. Pra, tipo... Não, né, tá certo. Dá o paralelo mesmo pro lado dele. Claro. Sem dúvida alguma. Ele vai tirar... O Jouten, se Deus quiser, e a Lely. Sim. Só que eu, no caso dele, eu pensaria muito entre o Jouten e o Horanguru, viu? Porque o Jouten tá batendo com uma energia, sei lá. Não, o Jouten e o Tapu Lele. Não, é a play certa, é o Jouten e o Tapu Lele. Mas, né, o que o Titans 89 aí vai fazer... Deus cuida. Tem uns cachorro aí. Tem uns cachorro aqui, velho. Tá rolando uma treta aqui na vizinhança aí, ó. Meus cachorro é comportado, eles não late. Vamos, brother. É o Jouten. A Lely a gente já sabia. Se não, a gente levanta a mão e chama o juiz aqui no Slowplay. E você, o primeiro link na descrição do vídeo vai... Ele te leva pro site da Bazar e ainda dá tempo, viu? De você fechar a sua compra e pedir pra ser entregue tudo lá no Regional. Você não precisa pagar frete, retira lá na loja da Bazar de Bagdá e já monta seu deck, já fecha tudo ali, ó. Na quinta, na sexta, você já pega tudo ali na Bazar de Bagdá, mesmo que você vá só pra passear. Às vezes você quer ir no Regional, mas não teve tempo de se inscrever e também tem alguma compra acumulada, quer comprar alguma coisa da Bazar, você retira lá no stand do Regional. E lá vai estar super completo com todos os acessórios e todos os itens também de Pokémon, as caixas, tudo. Lá vai ter lendas luminescentes pra caramba. Eu tô dando o Lely aqui, viu? Lely e Skamor, né? Olha o Skamor da fé. O Skamor... O Skamor é uma carta boa, porque ela não precisa muito de fé, não, sabe? Ela tá pronta. Às vezes precisa, às vezes não. Não, o Skamor é uma carta de pouca fé lá, ó. Ele funciona. Tá vendo? Tudo que você pediu veio, tudo? Absolutamente tudo. Não, não dá o Blower. Não vou dar o Blower. Claro que não. Faz o Garbotoxina. Mas eu colocaria a Float aqui, talvez. Garbotoxina, faz o Garbotoxina. Tá aí, na mão. Então, mano, mas tem que pôr a Float. Sim, senhor. Dá certo. Pronto, a gente faz o Garbotoxina, segura. Ele vai ficar tristão, ele vai falar... Puts, eu tinha tanta coisa, velho. Agora parece que eu não tenho mais nada. E agora eu ainda dei um Guzman nele errado, que deixou ele me dar esse furioso pro nocaute. Nocaute, ó. Nocaute, ó. Nossa. Qualquer coisa que esse cara faça, a gente consegue responder com essa mão. God, né, velho? God, aqui é a paciência. Falei, precisa se recompor. Começou muito mal, com aqueles ataques ruins seus, pra nada. Não, agora tá mech ainda. Ainda tá mech. Não tá lá, ele vai vir com o TapuCou com o GX de novo, que é a melhor carta do formato. Bom, ele precisa de um Blower. É, mas ele faz o Blower. Ele pode vir com o TapuCou. É. Nossa, nossa mão deu uma piorada God, viu? Não, tá bom, tá bom. Não, tá, tá, tem coisa pra fazer, mas... Entre a passada, caramba, com aquele tanto de Gusma pra gente... E olha lá como ele vem. Com o Garbodor em campo. Olha a roleta caindo. Máquina, máquina. Olha lá, ele vai fazer... Se ele fizer esse bicho da mão, eu vou rir. Não, ele bateu só. Mandou bem zaço. Show. Jogou o que sabe, né? Jogou o que sabe. Agora é um prêmio por turno, né? O Drampa vira essa máquina. É uma carta extremamente overpore por causa disso, cara. Tipo, ela começa quando ela ia... Vamos pôr o Double em alguém aqui? Nalê ele e tal ou nada? Coloca no Drampa. Então, coloquei no Drampa. Só bate. Só bati. Agora, olha a máquina, né? Esse rapaz aí, ó. Todo turno agora. Olha a Lilia aí. Chegou cedo a Lilia, hein? Praizou, tal. O cara mandou bem zaço na lista aí, ó. Parabéns, Gio Caciraga. Abraço. Se fosse uma cerola. Se fosse uma cerola, olha só. Esse nocaute que ele tá planejando aqui com o Oranguru, não ia acontecer. Aí, ó. Fala aí, parça. Faltou o... Choice. Choice. Mas e se fosse a cerola? Ia ser bonito, né? Nossa, ia ser muito God agora. Pois é, fica a dica aí, Gio Caciraga. Dá, coloca Choice no... Dá pra pôr tudo em todo mundo e depois dá uma Lilia. Choice no... No... No Garbodor. Dá o Traball. Descarta o Traball e Float. Pega nada. Só ver o deck. Tá, beleza. Dá a Lilia. Aí, agora, sua play fez o Gio Caciraga ser certo, hein? Porque eu achei boa a play pra caramba. Tá. Coloca a Psíquica no Drampa de trás e bate. E aí, acabou, né? E aí, todo mundo que tava animado com o deck elétrico ficou depressivo agora já. Falou, é... O Rogue tem o seu lugar, né? Nas mesas ali, 32 pra baixo. Quem não tá... GG. Top, person. Não, pera, pera, pera. Pera o quê, mano? Você quer fazer que graça. Eu pensei que o... Sem humilhação aqui que a gente trabalha com humildade, ô Jimmy. A gente não mexe com o nosso ego, não. A gente não liga pra essas coisas. Isso aí. Caramba, eu já tô na escala versus indo pro Getz ali, velho. Sempre quis um Getz. Na outra conta, eu já... Ítalo os reis, hein? É BR. Foi, foi. Ó lá, Mega Mewtwo, hein? A gente vai pegar aí. Máquina. Nossa, eu... Nossa, com esse deck aí. Na moral. Não, vai ser, eu acho que é um deck parecido com o nosso. O do Jekka Siraga, talvez. Também. Pela tipagem dele ali, é lutador, psíquico. Talvez seja só o Luta mesmo, né? Pode ser o Buzz Holy Like a Rock, puro. Ô, o Luki. Com as Lelis. Traz umas moedas legais pra mim. Pra eu jogar o regional. Moeda legal. Deixa eu te falar, eu tinha moeda legal pra caramba. Ela ficava numa necessairezinha pequenininha, assim, ó, de socorros médicos mais rápidos. Eu quero. Eu quero começar com Drampa, viu? É Drampa, né? É... Então, é que não tem paralelo, né? Mas pode começar de Drampa. É porque é Luta. Você tem que saber que é Luta do outro lado. Ele vai vir com Buzz Holy, frenético. É Luta? É Luta. Então, é Trampish, mano. Mas aí a gente tá roubando. No regional a gente não tem essa informação. Não, depende, mano. Por quê? Não tem. Você acha que o cara vai vir com uma deck box assim? Luta e psíquico? Com o sleeve do Pikachu? Ué, meu deck de Nine Tails tá com tudo de fogo no bagulho. Tipo, todas as cartas de fogo. Só pra trolar, mano. Vixe, é Pacimian God. É, não, não, não. Baixa a Drampa. Dá Ultra Ball. Descarta a Drampa. E... Descarta o N. Deixa eu ver o deck. E aí? Tá. Deixa eu ver o campo. Deixa eu ver o campo. Vai lá no Pacimian. Deixa eu ver o custo de recuo dele. Hum. Tá. Pega... Pega... Putz, mano. Essa match é muito ruim. Realmente. Pega... Pega o Trampish. Caralho, eu vou tentar pegar o teu Trampish, viu? Foi. Deu tempo. Desce ele. Coloca a energia atrás. Dá o paralelo e dá o Ligão pra 7. Aí, ó. Dia Caciraga 2 de menor 0. Ué. Ué. Não, sem ué. É uai. Aqui a gente fala uai. Esse canal é goiano. A gente é de Goiânia. Todo mundo aqui, ó. Ó. TaserCraft. Montalvão. Ambuplay. TaserCraft. Nós é tudo Goiânia. Quem é TaserCraft? É um dos maiores canais de Minecraft. Ó, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu vou pôr a float no ativo. Não, não, não. Põe a float, mano. Não, mano. Tia, a gente ia passar o turno. Já vai morrer essa merda. Era pra passar o turno. O que você quer fazer? Ah, agora... Passa o turno. É, ué. Então, beleza. Eu não colocaria a float, não, mano. Porque ele vai matar. Não, mas na indecisão eu coloquei. Tá. Você acha que ele vai matar? Lógico que vai. É colocar uma double... E matar. Nossa. Não, velho. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Ah, tá. Beleza. Eu ia matar o de trás. Tá bom. Beleza. Aceito, aceito, aceito. Isso quebrou a gente. Mas mesmo assim dá pra fazer alguma coisa ainda. É, tá pro Lely, double, bate, mata. Não, tá pro Lely e Bridget. Pega mais Trubish. Pega mais dois Trubish. Se tiver, né. Vai, Lely. Hum. Vê se tem Trubish ainda. Tá. Tem só um. Pode fazer. Pode fazer a play. Tá, busca ele. Quem mais? É, o Buzz Hogan. E a coxinha. Pode trazer a coxinha. Mano, ele não tem item nenhum, cara. Tem que bater com a Lely esse turno. Eu sei. É pra fazer isso. Não, não evolui. Não, pode evoluir. Pode evoluir. Pode evoluir. Coloca a double na Lely e sobe e mata. Fui, hein. Máquina. Lely, é atacante do deck. GG. Aí, ó. Não foi bom não, viu, amigo? Não. Foi bom porque a gente vai bater com o segundo ataque do Garvador. Cara, eu quero que ele faça o Octillery. Pronto. Que ele fique dependente do Octillery nos próximos turnos. E a gente acerte o Garvador no tempo certo e ele não tenha o ventilador. Isso que é bastante coisa, hein. Não queria falar, não. Não, não é não. Achei suave. Achei o Mech. Ó, ó ele dependendo do Octillery. Ah. Ele vai fazer um passinho. O que ele vai fazer? Vai fazer uma Lely? Não, vai te passinho. Ele vai depender totalmente do Lary, então, né? Se ele comprar a energia, comprou. Deixa eu ver esse card dele. Tem três itens já. Acabou. Já tá a Mech. É, já é suficiente. Três itens, pessoal. Porque a gente bate vezes 20, né? Então, três vezes 60. Só que o Passimian tem fraqueza. O Mil também tem, mas o Mil é indiferente. O Mil, se o Garvador estivesse batendo, a gente conseguiria nocauteá-lo. Ó o Passimian da depressão aí, ó. Ó, até recuou. Suitor, McJohnson, Cicamore. Se comprar a... Agora vem a Double, né? Ah, ó lá, quantos itens. Se liga. Vários itens. Ah, mas virou indiferente, né? Tanto faz quantos itens ele tem. Não, mas se ele vir de Lelê, já dá um XQD de bom, né? Ele vai vir de Lelê no seu coração? Ó lá, ele já pôs... Caramba, ele só comprou Counter Energy. Nossa, eu acho que o Guzman tem que moer nesse turno. Não, é Guzman. Guzmão, né? Coloca a Double no Garvador. Na coxinha. Não, é, coloca a Double no Celestero, tá certo. Porque agora... Não, calma aí que eu gostei da sua play. Não é ruim, não. Você quer bater de spray ácido em algum momento. Não, é que ele não tava usando o item. Agora ele foda-se, tá ligado? Pode dar, pode dar o Guzman. Vai na fé. Se ele não usasse nenhum item, a gente teria que bater com o segundo ataque do Garvador. Mas já que ele tá usando... Show. Eu não vou fazer o Garvador porque a gente precisa do Garbotoxina. Ah, eu faria. Não, Garbotoxina. Ó a maca aí, ó. Bom, cadê meu Garbotoxina? Não tem Garbotoxina. Boa. Vai ser bom, vai ser bom essa maca. Ó, a gente tá pegando dois Rogue, hein. A gente tá com Tier 1 aqui. A gente vai atropelar, velho. Todo mundo, ó. Se continuar assim... Curti. Gastou o Blower sem ser no Garbotoxina. Ítalo, você tá de parabéns. Você me tranquilizou agora. Parabéns, tá, tá. Parabéns. Tá, tá. E aí? Vamos discutir hoje sobre o Livinho. O Livinho, ele fez essa música pra irmã dele? Ou o Livinho é só um cara indeciso que não sabe o que que é? Nossa, curti. Ítalo, mandou benzaço, cara. Todo mundo tinha que jogar com essa Giratina aqui, ó. Pra ver se a galera do Greninja toma vergonha na cara e vai com um deck decente. Ó, só vou falar um bagulho. Eu vou jogar com Giratina no deck do regional, hein. Já tô falando, hein. Match mesmo. Tem que pôr o Giratina em tudo. O cara meteu uma Lulu ali pra fazer um Larry. Larry, o Larry, o Lulu. Mack Johnson. Vai comprar a Double e tudo mais. Pra bater, nada. Que não vai matar? Não, sei. Comprar Passimion, Choice e Double não mata? Não, não mata. Não mata. Esse deck é meio depressivo, velho. É meio... Eu acho que o menino, quando ele fez top... Top 8 ou top 32? Ele fez um top 8 lá. Quando ele fez top 8 no europeu do ano retrasado, ele foi muito heróico esse deck. Esse deck não é de fazer essas graças. É... Monta o Garbodor já. Dá a maca. Pega um Tramish. Coloca a Fult nesse Tramish. Choice no Garbodor. Double... Não, não. Não. Double no Tapu Lele. Da frente. E ele. Você quer matar? Você quer jogar pressão? Lógico. Não precisava, não. Queria dizer não, mas não precisava, não. Tá louco. Ah, que... Como assim, rapaz? Que, 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 que. É, ué, foi agressivo. Aí, ó. Já tava com três prêmios. É, era melhor ter batido com o Garbodor, né, brother? Não, amor. Era melhor ter feito o Rainbow, o Garbodor batia, né? Só pra te avisar. Mas se a gente não comprasse? Pai, ele vai matar a Lele agora. Você perdeu duas... Não, se não comprasse... Não, calma aí. Você sabia que a gente ia comprar energia assim? Não, se ele matasse... A gente não ia comprar a Double, porque tem três Doubles em campo. Mas a Rainbow ou a Psíquica era um fato que a gente ia comprar, Jimmy. Que é isso. Que falta de fé. A gente vai matar o Kitas. Relaxa. Ele precisa de mais um Passimion e uma Choice, velho. Tá fácil, né? Ele deu um Scamora esse turno. Aí. Ah, beleza. Tá show. Mac e Johnson. A gente na volta mata. É. Ué. Tudo bem que ele faz isso. Só que, talvez, a gente perca por um prêmio. Se perder por um prêmio, é por causa dessa play que você fez isso. E, ó. O cara usa a Lotto Energy. Merece perder mesmo. Lotto Energy é top. Parabéns aí pra quem inventou a Lotto Energy. É uma carta boa. Senhor Yoshinabu Saito. O seu desenho, não. O seu desenho ficou feio. Parece, talvez, a capa do Super Nintendo aqui, ó. De um jogo do Donkey Kong. Mas não é uma arte muito boa, não. Eu sou contra a arte desses itens. Na verdade, é um item que você olha assim... Vamos lá. A gente tá lá no mundo do Pokémon. Foi. O que que é esse tambor do pagode do Raça Negra, esse trem do Donkey Kong aí, que, sei lá, cospe uma energia? Mano, esse item não faz sentido algum. Não faz. Subiu o Garbs. Ele deu o Blower, hein? Queria falar, não? Tá. É, coloca Rainbow. Coloca Choice no... No Trubish. Dá a maca. Pra que a maca, brother? Ah, eu queria dar um N nele. Você não quer não? Você acha que tá da hora a mão? Dá pra segurar? Você quer dar um N nele? Pra que dar um N nele? Ah, porque ele vai pra sete cartas na mão, hein? Aí a gente dá o N e vai pra três, quatro, contra o... Não, vou voltar pro deck. Vou voltar pro deck. E dá o T-Lare pra um. Não, voltei pro deck. Eu quero fazer o Garbotoxina muito esse turno. Ah, então dá Scamore, então. É, pra mim é mais importante. Porque aqui, ó, com Scamore vem o estádio e o rolê que não veio. Então, não, veio. Vamos fazer pelo menos o Garbotoxina. Double, né? A Double é inútil nessa partida. Não, na Ultra Ball. A Double aí inútil. Na Ultra Ball. Na Ultra Ball. E no Tapu Lele. Pô, eu voltei o Tapu Lele à toa. Lógico que voltou. Deixa a Double aí. A Double vai ser bom. Em algum momento. Vai. Nos nossos atacantes que a gente não precisa. Ué, a gente nem vai usar habilidade, velho. Por que você quer uma Lelê? Porque a Lelê é toppers. A Lelê tá matando... A Lelê comprou todos os prêmios, viu, amigo? O Garbodor foi o primeiro prêmio que ele comprou. Queria te avisar, assim, que é isso que ela tá fazendo, entendeu? Ela não tá buscando suporte, não. Ele tem 18 cartas na mão. Na troca, a gente sai ganhando, tá ligado? Sacou? Saquei, Jimmy. Saquei. Aí sim. Aí, ó. Se ele colocar a Double atrás e passar, a gente já manda aquele Guzman. Não, a gente manda aquele Guzman. Aí é o N. Não, aí é o N pra mim, sem dúvida alguma. Não. Puzzle Puzzle, será? Puzzle Puzzle, com certeza. Com certeza. Não precisa nem estressar com isso, não. Puzzle Puzzle. Eu queria dar o N, mas alguém não me escutou, né? Não, mas o N é agora que isso aqui é dar o Guzman. Agora que ele já usou o Puzzle Puzzle. Agora que ele já usou o Puzzle Puzzle. Exatamente, você acertou. Ó lá, ele vai chamar o Garbodor agora, mano. E aí a gente não recua esse bicho nunca mais. Só com o Guzman que a gente tem na mão. É. Da hora. Aí agora vai ter que ser o Guzman. Mas antes dele ter pegado essa Countercatcher aí, não era o Guzman, não. Nossa, ele vai de mil. Ele vai de mil matando o BuzzHole. Nossa, fodeu. Boa, Guzman. Ó, parabéns aí, ó. Jogou que sabe. Ué, mas a gente não tá perdendo não, hein. Você me desculpa. Nossa, sério? Ué, não. Ele vai a um prêmio. Agora se no próximo turno, ao invés de ter... Ele chamou o Garbodor, ele fez a outra play, meu amigo. Ah, é aqui. Então, ele tá torcendo pelo não Guzman, porque a gente tem dois Guzmans na pele de descarte. Ele tá... Usar quatro? Será que esse cara tem tudo mesmo? What? Aí, vai de Thresh Lens. Não, ele vai matar, ele vai matar. Não, ele tá, tudo bem, matou. Mas, e? Eu acho que se a gente matar o Octillery, cara, é o turno da gente arriscar matar o Octillery. Matou o Octillery, acabou o jogo, eu acho, não? Você acha? Não, não tenho certeza, na real. Deixa eu ver o descarte. O nosso? É. Tem uma Rainbow aí, tá. É que eu quero bater de Celesteira esse turno. Então, tem que cavar o Rainbow. Só que tá muito difícil cavar o Rainbow, meu irmão. Não, não, não quero mais, não quero mais. Aí, colocou a faixa. Sobe o Garbodor e... Você vai dar Gusmo ou não? Porque tem que subir outro Garbodor se for dar Gusmo. Sobe o outro. É, coloca... Desce o Trâmbito. Coloca a Choice nele. Energia no Garbodor, N. Bora. É, só bater. É que eu acho que o seu N, ele não tem tanto efeito se você deixa o Octillery jogar desse tempo. Não, é que o cara jogou errado, Luquinha. Se ele jogasse certo... Ele não jogou errado, ele tá com o milzinho ainda, brother. Relaxa. Ele vai fazer o milzinho esse turno, vai fazer os passímia, vai vir com a Double, vai chamar o Buzzhole e acabou a partida. E a gente vai assinar a Filipeta. Vai vir o Edgar Shinagawa assim, vai falar... Assina a Filipeta aqui pra mim, por favor. Aí a gente vai pegar, vai falar assim pra ele assim... Edgar, você tem uma caneta pra me emprestar, por favor? Ele vai falar... Eu tenho uma caneta. Pô, uma caneta. Aí a gente vai pegar a caneta e vai assinar. Só que a gente vai assinar, não vai ser no One. A gente vai assinar nosso nome e o brotherzinho ali, ó... O Ítalo Reis vai assinar no One. Aí a gente vai ficar triste. É isso que vai acontecer. Olha lá, passímia. Olha o mil. Olha o mil na mesa. Olha o outro... Olha lá. Olha como vem. Olha o milzinho. Agora ele vai dar Larry pra cinco cartas. Você vai ver como se não vai vir um Gusma e uma Double. Olha. Olha o Larry pra cinco. Não mata o Larry, não. Vamos dar N no turno. Olha lá. Olha a Double na mesa. Double. Counter Energy. Pode ser também. Ou nada. Aí o Ítalo olha e fala... É, não comprei nada, né? É, compense. Não, Double na mesa. E o Gusma? Faixa e o... Não, tá errado esse cálculo. Ultra Ball, Lely e Gusma. Não acredito. Caramba. Olha o combo. Nossa! Tô rindo. Falhou. Falhou o trabou. Falhou o trabou. Foi quase. Você gelou, né, meu brother? Só pra você ficar esperto, viu? Só pra você ficar esperto. Você falando que tinha que ter matado o Larry, velho. Ele tá combando em cima do Larry. Tem 15 anos, velho. Tem 15 turnos. A gente jogou 15 turnos aqui e ele tá combando o Larry. Mata o Larry. Não, o que matar o Larry? O cara tem nada no deck dele. Era só matar o Larry, velho. Era só isso. Você quer matar o Mew de Celestilla? Não mata. O Mew? É. É verdade. Tá, vamos pra próxima. Tá, Disney. Não, mas dá dano, hein? 760. No Grand Canyon. Foi louco. 1680 só. Man of the match. Aí, ó. Que belo deck. Que belo deck. Dia Caciraga está próximo de fazer 3-0 aqui, mas vai depender se o Jimmy estiver um pouco mais animado. Não. O Jimmy. Só você confiar... A sua camisa vai ser personalizada, Jimmy? Vai ter a arte do Tapococo GX na frente, assim? É que você vai jogar o regional? Não, eu vou jogar o... Você vai tapuar o Tapococo, assim, no braço, assim, ó. Caramba! É uma Gardevoir! Ou é um... Caramba, essa moeda do Rollo é louca, hein? Achei top, person. Se eu tivesse uma moeda dessa aí, velho, eu ia achar ela muito massa e eu ia te dar ela ainda. Só pra você ficar feliz. Não, mas tem que me trazer uma moeda da hora. Eu vou fazer o meu máximo. Então, eu tava contando, né? Eu tinha uma Necessaire com as moedas e, cara, eu tenho 3 float na mão. Só isso. E aí, eu peguei e perdi essa Necessaire que tinha minha coleção de moeda inteira. Então, só tem as moedas dos produtos recentes que eu abri aqui. Eu perdi com ela. Perdi a minha... E tinha pingentes também nela. Perdi a minha coleção de pingentes e moedas inteira. Nossa. Cara, é... É 4 Silvium. É 4 Silvium, não sei. Blower e float. Tá, eu vou te falar de novo que é 4 Silvium, tá? Você vai dar Bridget e entregar pra Deus? Não. Eu acho que você pode entregar pra Deus, hein? Que a gente tem float, vai comprar uma energia. Pra Lílian. Lílian eu sou contra. Não, dá Lílian. Pode usar o estádio. Pode usar o estádio. Baixa a float no... Tá pro L ativo. E dá o em. E dá a Lílian. Quer dizer. Nossa, o deck tem 8 energias especiais, véi. A gente não tem os negócios. Ele vai quebrar a gente todo turno. Só isso. Baixa tudo, baixa tudo. Caramba, se ele não fizer nada. Já pensou se ele zicasse, véi? E passasse com o Yves? Tanto que ia ser louco, a gente ia ganhar. Não pôs a Rainbow, não. Porque não faz sentido a gente pôr a Rainbow. Não, não precisa. Não, precisava. Não, precisava. Mas a gente vai baixar, ele vai quebrar, né? E vai gerar aquela discussão. Não, caralho. Não precisa. A gente vai ficar bem chateado. Será? Ah. Agora azedou, hein? Por quê? Ué, porque não tem N na mão, véi. A gente deu uma linha, comprou 7 cartas. Comprou 6 cartas e não comprou um N. Nenhuma outra ball pra dar N. Uai, mano. Foi esse aqui que ia fazer a Lílian. Ué, você ia dar o quê? Bridget, pra fazer a mesma coisa que a gente fez. É, a gente não ia ter nada na mão. Exatamente. Da hora, hein? Mas olha o top deck que eu ia pegar agora. Fica de olho aí, depois dele dar a fita mágica. Olha lá, ó. Tô coçando aqui já, ó. Vou puxar a carta do topo. Você vai ver o tanto que vai ser louco. Com a mão em anterior, eu estaria God. Ah, estaria assim. Se prepara, velho. Eu confio no top deck. Eu sou bom nisso. Olha lá. Yu-Gi-Oh, cara. Coração das cartas. Yu-Gi-Oh! Ou você acha que você ganha no truco, sabendo o que o brother tem? Não, velho. Você truca falando assim, cara. Esse doizinho meu vai fazer... Aí, ó. Aí, esse Gusmo que eu topo aqui aí, ó. Tanto que ia ser louco. Ah, isso ia ser da hora demais da conta. E aí, vai de buzzhole ou vai do quê? Ah, mano. Se for de buzzhole, ele vai quebrar o bagulho. É certeza, tá ligado? O quê? Que ele vai quebrar o quê? Ah, energia, velho. Tá, e o que você pretende fazer mesmo, então? Ah, nada. Isso que é bater de spray ácido pra descartar a energia dele. Sim. Isso é bom. Isso é melhor. Não, mas faz o garbador de habilidade. Pode fazer. Isso aqui é bater de spray ácido mesmo. É. Parece melhor que bater 30 e arrancar a energia e tiver um Pokémon inútil na frente. Se arrancar a energia, já tá bom. Eu acho que ele tem energia demais, viu? Ele não tá preocupado com isso, não. Ah, beleza. Dá a cara aí, vai. Pra não fazer a nossa jogada ser tão estúpida. Aí, ó. Aí, se por acaso, na fita mágica ele não pegou o N, ele não pegou energia e nenhum suporter que roda, a gente tá na frente. Tá, ele pegou energia. É, esse turno vai ser bem fácil da gente jogar, né? Ah, que loucura. Ah, é, é. Deixa eu fazer uma escolha sábia aqui das três cartas que a gente tem que descartar depois dessa delinquente. Ah, ué. Ele não pegou o Blower? Ele vai jogar com o Silvion até o fim da vida? Sei lá. Tira a... A Lely. Ah, pode ser. Ah, pode ser. Ó, a gente tá bem zicado. Não tá, não. Eu já pus um Scamore no topo do deck, hein, enquanto você tava olhando pra esquerda. Beleza. Então você é estilo Michael Long. Então você é... Não estilo Michael Long, mas depois você assiste o meu VEDA lá no meu vlog. Já viu fazendo mágica? Achando as cartas do deck? Eu vi, você tava rateando o bagulho. É? Amigo, aqui eu sei, mano. Pega o deck assim, dá uma olhada rapidinho. Depois eu já escolhi as cartas. Se você nunca assistiu, vê meu VEDA de... Ó o Scamore aí, ó. Aqui, não vê aí. Vai, de novo, de novo. Nossa, mas vai ser uma playroom demais da conta. Ué, você quer fazer o quê? Meu Deus do céu. Dá cara, vai. Cara. Vem, Jelly Master, vem. E aí? Bela jogada. Boa, Trubish. Nossa, como você é intimida, hein, Luquins? Caralho, mano. Mas eu não esperava não, velho. Duas caras, aí foi muito bom mesmo. Pô, que dia você chega em São Paulo? Quarta, né, velho? Você não sabe nada. Mas aí tá difícil, né, você? Ixi, agora deu ruim, viu? Desculpa. Fiquei triste agora. O cara ficou intimidado, ele. Tira esse Trubish daqui. Não aguento mais esse Trubish. Esse deck não vai com Double, não? Por causa da Mirror? Vai, vai. Mas não é quatro. É tipo duas. Não, é uma ou duas. Entendi. Manjei, manjei. Tô manjando. Eu vou de 4 Silvio. Vai, 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 vai. Não vou de 4 Silvio. Você vai deixar o de 4 Silvio no regional, velho? Não. Sou o pior, caramba, velho. Eu tô no pior time. Eu vou mudar de time. Eu vou pro time plus power. Não, se vocês deixarem o de 4 Silvio no regional, eu vou mudar de time. Se vocês deixarem o de Deck Rogue de novo, porque no outro regional de São Paulo foi de Deck Rogue. Por isso que eu não topei. Agora eu vou topar. Vai ser louco. Olha a energia que a gente comprou aí, ó. Boa zuda. Coloca no Tapu Lele. Nossa, mas não é nele nunca. Mas beleza. Passei. Vamos lá, Jelly. Dá uns delinquentes aí em nós. Só vem. Não acredito. Olha. Coroa, 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 coroa. Iiii! Iiii! Tio Sam, posso fazer isso no regional contra o meu oponente? Pode. É, torcer pode. Ué. Não, acho que do jeito que eu fiz aqui, não. É meio... Uma coisa é... Torcer seria assim. Nossa. Tomara que dê coroa. Beleza. Beleza, deu coroa. Uou! Segura essa... Segura essa... Aí, ó. Iiii! Eu ia falar segura essa fita mágica, mas ele nem bateu de fita mágica. Aí, ó. Várias cartas boas aí. É, só faltou energia. E aí? Deixa eu ver o descarte. De quem? Nossa. Agora o dele. Passa. Passa? Não aceito. Tá, faz aí o maçã, então. Caralho. Aí, por mim, eu trazia uma lêle. E... Sei lá. Empurrava o cidade paralela dele meio pro lado, assim, ó. Pra mesa do lado, sabe? Da próxima. Beleza. Ah, agora tá a mech. Por que agora tá a mech, mano? A gente bate nada. A gente não dá dano nenhum. Vamos bater de rampa. Coloca a choice nela. Aí sim, hein. Aí eu tô vendo dando valor. N. Nossa, se não comprar uma energia, eu vou chorar demais da conta. Compramos, graças a Deus. E aí? Vamos de rainbow ou o quê? Não, coloca a psica. Eu acho que era pra ele gastar recurso, né? Mas beleza. Todo turno a gente escartou uma energia. A gente tá controlando o controle. O que é que é isso? Poucas. Segura essa aí, Jelly Master. Amigo do Bob Esponja. Aí, grunhido. Boa, garoto. Mandou... Jogou o que sabe. Fita mágica. Aí acabou o jogo, né? Ganhamos. Por quê? Vai. Ah, não. Ele tirou energia, né? Caramba. Se tivesse com energia. Ia ser louco. Full Disney. Full Disney. Full Disney. Ganho. Aquela Disney de Anaheim, né? Disney, Disney Europe. Coloca a double e bate. Coloca a double e bate. Ele vai ter que gastar max potion. Não vai. Não vai. Não vai não. Ele tá safe. Safe nada, mano. Se ele pegou a fita mágica errada, ele tá fudido. Mas ele não sabe que a gente tem essa double e preparou essa Lele há cinco turnos atrás, calculando friamente, entendeu? Ele já vai atrás de um Eevee, talvez. Porque ele quis tirar o Garbodor. É, acho que ele tá atrás de fazer o Eevee ali. É. Primeiro o Sylvia, então, tá morto, pelo que eu tô entendendo. Quantos caras a gente tem no deck? 24. Tá. Ah, o cara tá meio larguinho, né? Não, ele tá controlando certinho. Ah, mas a gente não compra nada, ué? Não, a gente tá comprando sim. Tá comprando bem. Tá, na Disney. É, a gente tá com... Deixa eu ver nosso descarte. Não, você passou muito rápido. Todas as floats já foram. Nossa. Nossa, que merda. Se ele chamar esse Garbodor pra frente aqui, já é punk. Tem que guardar todos os guzmas. Ah, então coloca a Rainbow embaixo. Então é o Bobadit. Não. Você quer dar GX? Podemos dar um GX. Pode ser. Pode ser bom. Pode ser Pepsi. Gostei da propaganda aí. Pepsi, paga nós. Foi bom. Foi bem colocado. Um momento crucial. Gostei. Tá de parabéns. Mac Johnson. Mac Johnson. Cara, a gente deu o GX e foi ruim, viu? Quantos itens tem descarte dele? Os mesmos. Dois mais um. Tá. Ó, a gente perdeu, tá ligado? Bom, com oito energias especiais no deck eu comecei falando isso. Sei que me deu uma fé aí e eu tô acreditando. A gente pode descartar as energias dele, até ele não ter energia mais. Com o quê? Com todos os nossos troubles. Ah, mano, o cara ainda tem... Ah, o cara ainda tem puzzle, velho. Ah, muito chato. Você acha que ele ainda tem puzzle? Eu acho que tem. Não tem, não. Confia mais. Tá bom. Eu acho que a gente tá dando zen na hora errada, cara. Tinha que esperar ele ir a dois prêmios, sei lá. Caralho, você vai insistir nessa estratégia ruim, velho? Ah, não. A boa é qual? A gente não tem mais dano na mesa, não. Tem que voltar pra o dano na mesa. Dá o trabol. Descarta a Brigitte. E o Trubish. E o Trubish. Pega o Herbodor. E abaixa. Certo. Agora você vai fazer assim, ó. N. Ah, a gente embaralhou cinco suportes na mão, que era tudo que a gente tinha. Tá bom, ó. Aí, ó. Top, aí, ó. O Blower nunca vem, mas tudo bem. Bate 50 aí. E por que você criticou minha Rainbow? É lógico que tinha que podando na mesa, velho. Esse turno era turno de podando. Vai que acontece por um milagre. Ele, sei lá, dá coroa nesse martelo. Porque a gente deu um E nele. Ele não tem carta. Ó, coroa. E ele não tira essa energia. Só que ele tira. Mas se ele não tirasse, era interessante. Agora ele fez três Silvian. Já tô chateado. Mas todo turno ele acerta, velho. Não é possível. É deck de Mongol. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, mano. Calma. Tenha fé. Ele vai usar esses puzzles uma hora. Ele vai... Vai... O Garbodor tem que matar essa coisa em um hit. Em algum momento. Ó, velho. É a Rainbow. Bonzão, hein. Ter vindo a Rainbow. Por quê? Ou você prefere com a energia psíquica pra forçar ele mais? Não. É. Vê quantos Team Flare tem no deck. No... No... No Sky. Dois. Três. Então coloca a psíquica. E dá o N. Acabou os Ns, viu? Todos os Ns do mundo. Esse é o quarto e o último. Beleza. Aí, tá o Mack Johnson. Bate 50. Grande chance, gente. Matar o primeiro Silvio. Depende desse N dele. Ele comprou tudo que ele precisava. Ou ele assustou. Não sei. Tô indefinido. Eu não sei qual é o emoticon que ele mandou sem querer. Qual que ele queria mandar primeiro. Eu acho que ele tem tudo na mão. Como quase sempre. Eu acho que esse deck do Silvio aí é a play, hein? Dá pra topar? Fazer um top 64? Será que isso aí... Ah, dá, dá, velho. É só jogar direito, mano. Será que é só jogar direito, brother? Eu acho que é. Cara, ele deu um Glade. Eu já fiquei feliz, viu? Ele não tá com tudo que ele quer, não. Tá caçando alguma coisa aí. Será que o Routes dele tava aprazado? Ah, matamos, hein? Ó, o primeiro veio. Vai rolar um Harikendi aí em breve. Mas então pro Garbodor. Double mata? Lógico, né? É isso aí, pessoal. Nossa, e mata com folga. Bora, vamos que vamos. Eu acredito. Celestila faz nada. Faixa escolha faz nada. Caralho, a Celestila faz tudo nessa match. O que que ela faz nessa match, amigo? Dá um hit que eu. Amigo, ele remove uma energia por turno. A gente precisa pôr três energias na Celestila. Você tá na Disney? Quem tá na Disney? Eu ou você? Olha os martelos caindo, mano. Olha os martelos caindo. Olha o King Dedede aqui, ó, velho. O martelo do King Dedede o tempo todo, ó. Quantos itens? Quantos itens? Pou. Toda hora é martelo, ó. Pou. Pou. O que é isso, cara? Aí, ó. Puzzle, puzzle. Enhanced Hammer, velho. Aqui, ué. Você não sabe de onde veio, não? Veio disso aí? Certeza? Claro que veio. Do King Dedede batendo no Kirby aqui, ó. Tá. Beleza. Você não curte Kirby, não? Kirby é melhor que Mario. Não, mentira. Não falei isso, não. É, aí forçou, né? Mas é bom. Os itens dele, velho. Ele tem os mesmos tantos do turno passado com o Double Puzzle e a Doce Rário. Mesma coisa. Não, e deu martelo também. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom, agora tá da hora. Não, continua sem... Não, é com a faixa, mata. Não, tá da hora. Ó, ele vai remover a energia do Garbaldor. Caramba, deu cara. Ferrou muito que ele vai tirar do Garbaldor. Não, ele tirou a do Drampa, velho. O que que esse cara tá fazendo, mano? Eu acho que ele apertou errado. Cara, ele tirou a energia do Drampa. O que que ele tirou a energia do Drampa? Ele vai dar recruta da Equipe School pra nada. Mac Johnson. Macão, hein? Mandou bem zaça, hein, brother? Ó, falta um Guzman. Um Guzman no topo ia ser bom. É, pra colocar o Guzman no topo? É, coloca aí, coloca aí. Tô colocando aqui, então. Deixa eu digitar aqui. Uma programação do jogo aqui. Ó, barra, barra. Guzman on the top. Enter. Quantas energias ainda tem? Ah, tem... Uma Rainbow e duas... E duas doubles. Nossa. Tá bem ruim. Não, pode ser o Guzman ou as doubles. Ó, o Guzman no top deck! E aí? Matamos? Só mata? É, dá Guzman à Choice e mata. E reza. O Silvio é um do banco, né? Isso. E reza? E reza porque... Rapaz, eu só rezo pra ficar bem. Eu sei que vai, velho. Acredito que vai ficar tudo bem. Com o time NX, mano. Tá louco? Olha aí como vai. Será que a energia tá praizada? Não, mano. Que energia praizada? Próximo turno, esse Camorra, a gente compra o que você quiser. Certo. Só que o Garbodor morreu, né, mano? Você tem que saber disso. Ô, louco, a sua energia da vez. Que burro. Dá zero pra ele. Nossa, ele não quer matar a gente, então? Será que é agora, Luquitas? Será? Eu queria ter morrido. Será, Luquitas? Ele deu. Agora tá matando, hein? Se você precisar matar a Gardevoir, a gente mata. Ixi. Acabou. A gente não mata mais ninguém. Pro resto da vida. Simplesmente. Ai, que merda, velho. Ah, perdeu. Eu nem lembrava desse GX da Gardevoir. Eu nem tava lembrando. Ó lá. Ita, 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 ita. Acabou. Não, mano. A gente ainda tem um Guzman. A gente ainda tem um Guzman. Você é louco? Não, pode conceder, gente. Eu não vou conceder. A gente ainda tem um Guzman. Não, tem o que fazer, mano. Eu ainda tenho um Guzman. Tá, você vai dar Guzman a bater quanto? Trinta? Se eu tiver top DK das energias e batido certo, não sei quanto que eu vou bater. Ah, então bate certo aí, então, vai. Ah, aí o cara tá forçando também, né? O cara mete uma Samina nessa hora que eu já tava desanimado. Aí eu fiquei triste, confesso. Ah, aí vai vir de Team Rocket, mano. Agora fodeu, mano. Não, não vai vir de Team Rocket, não. Ele usou nenhum Team Rocket, velho. A vida toda. Ele vem de Guzman gruindo. Porque quando a gente ecoar o Garbodor, ele vai puxar de novo. Não, deve rodar um ou dois Team Rocket. Não é tanto assim, não. Não é quatro, que nem quatro Team Flare que tem esse deck. Ele não puxou Team Rocket, não. Ele não deve ter, não. Gostei do Jelly Master aí, hein? Quatro Silvia. Era um deck que a gente tinha que ter trago também aqui, ó. Depois que ele mudou aí e se atualizou. Era um deck que era pra ter mostrado no canal. A gente falhou com a comunidade brasileira. Eu não, não jogo isso aqui. Porque a comunidade brasileira deveria saber mais sobre o Quad. Negócio aí. Dá hora. Vamos embora, né? Vamos começar a despedir da galera. Você quer mandar um abraço pra alguém? Ah, quero mandar um abraço aí pra Jéssica. Beijão, Jéssica. É nóis. Jéssica, beijão. Tamo junto, Jéssica. Tamo junto. Você tá em dúvida? Tô em dúvida. Coloca no Garbodor, mano. Você tá de brincadeira que você quer pôr no Garbodor. É, ué. Não tem... Não, o Garbodor é atrás, né? Ô, Gene. Pra quê? Ué, porque é da hora, mano. Você não acha da hora? Bater sem arrancar uma energia? Eu acho, Mac. Eu acho. Consenso, Camor. Não, se você quiser dar o Cicamor, você dá, mano. Mas eu não daria, não. Porque o Gusum tá nos prêmios, mano. Quando eu coloquei o Gusum no topo do deck aqui, eu vi na programação do jogo que... Ah, entendi, entendi. Os outros dois estavam nos prêmios. Ah, esses martelos dele, eu tô de saco cheio desse martelo. Nem do King Dedede eu gosto. O melhor vilão do Kirby não é o King Dedede, é o Metac Knight. Que tá... Ali o Metac Knight. Quem é esse, cara? O Metac Knight é uma bolinha, bem do mal. Aqui, ó. Qual vilão te intimida mais? O Metac Knight, roxinho, com espada, asa, cara do mal, máscara, tem até uma sombreira. Ou esse pinguim com martelo avançado. Ah, mano, ele tá com o martelo na mão, né, mano? Com a roupa do Papai Noel, do Rock e Balboa. Aí, ó. Top de que é meu Gusum, mano. Você é louco? Tá achando que eu vou desistir fácil isso aqui, velho? Não desisto, não. É, dá a maca, volta os bichos. Beleza. Agora passa. Eu não tenho energia, né? É muito difícil isso. Eu não sei se precisava ter dado essa maca agora, não. Então, eu vou comprar os bichos. Eu queria comprar energia. Ele vai começar a vir de Team Rocket, caralho. Certeza? Ele não tem Team Rocket, mano. Acredita. Ah, se ele não tiver ali, é burro, mano. Não, para de... O Jelly Master tá aí ganhando a gente. A gente não pode ir. Ah, ganhou porque o deck dele é de Mongoloid. Não é um deck de Mongoloid. A gente acabou de assinar a Filipeta aqui e a gente não vira essa partida, viu? Se a gente tá no regional, é 1x0 pro Jelly Master e acaba desse jeito, viu? É o melhor de três. Olha aí a energia que veio, mano. Que beleza. Nossa, que fazer o quê com a energia? Enfiar no cu? Para de xingar, mano. Meu Deus do céu. Quantos itens tem esse card dele? Vê lá. Eu vou bater de lê ali, velho. Olha, mano. Bate de lê ali na Gardevoir, mano. Qual o seu problema? Não, beleza. A gente tem uma double no deck ainda? Tem. Ah, então beleza. Então vai lá. Confio em você. Não, não dá. A gente já perdeu, mas a gente tá... O problema é o seguinte. Tem choice no deck? Não, vou te falar o que tem. Ele tem Gusma na mão. A gente recuou o Garbodor agora, mas a gente não recua ele mais. Entendeu? Ele vai dar o Gusma, vai trazer o Garbodor pra frente e a gente não recua mais. Se ele não fizer isso, a gente tem até uma pseudo chance. Mas ele vai fazer isso, obviamente. E a gente tem double no deck. Agora não adianta mais, né? Porque a gente tem ventilador? A gente tem um ventilador, hein? Talvez. Tem choice no deck ainda? Tem demais. Tem choice pra caramba. O deck inteiro é choice, inclusive. Se der um Scamore, compra só choice. Mentira. Deixa eu ver. É, a gente tem uma choice na peles de Scamore. Ah, não. Tem não. Tem uma só no deck. É porque eu não vi. Tinha luz em campo. Tem uma em algum lugar. Tipo, a gente tem que comprar o Blower, se ele não recuar, né? A gente tem nada. Vamos embora. Vamos embora. Chama o Chinagawa. Recua. Parece que pode trazer o Filipeto. Ah, não, mano. Conta com a Silvia, eu falo assim, mano. Não, pode trazer o Filipeto. Chama o Soli aí. Chama o Soli. Pode chamar o Jota. Não, pode chamar todo mundo. Chama todo mundo. Você vai ganhar um regional. Eu vou falar pro cara, ó. Você não vai ganhar um regional, cara. Então deixa eu ir, que talvez eu consiga. Não. Ele vai ganhar sim, mano. Ganha. Pior que ganha. Não, já pode conceder aí, Luquitas. Então, você quer mandar um abraço pra alguém? Fora a Jéssica. Ah, eu quero mandar um abraço também pro gordinho aí, que eu fui e fiquei na casa dele. Sinal de semana. Mack Johnson. Qual dos gordinhos? Você tem que ser mais específico. Ah, o Bastard, pô. O Bastard. Gordinho Bastard. É, só um dos melhores jogadores de México. Do Brasil. Tipo assim. Ah, ele sabe o que faz, né, mano? E pro... E pro... Você foi lá pra porar? É porar? É porar, né? Porar? Não, é... São Rock que a gente foi. São Rock. O tamborante são rock. É isso aí. Show. Mack Johnson. Aí, da hora. Perdemos. Ó, a Choice tava no prêmio. Eu sabia. Mais ou menos. É porque eu não sei se o Jelly Master é um youtuber. Se ele for um youtuber, eu não quero ferrar gameplay dele. Então, vamos lá. Passa o turno, Jelly Master. Por favor. Também não ferre o meu vídeo do YouTube com toda a comunidade. Em vez de ficar fazendo essas gracinhas suas aí de... Countercatcher. Ah, então beleza. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver o discard dele. Não, não. Deixa eu ver o discard dele. Deixa eu ver o deck dele. Vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, 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 tá. Quantas countercats ele usa? Tá. Tá. Uma. A gente vai montar esse deck aí. Pra você gravar. Ah, é? É. Nove energias de fada. Mais as duas em campo. Onze. Ele deve ter mais uma só. Onze energias de fada. Blowers. Max Post, achei pouco, hein? Não, ele deve ter quatro. Countercatcher. Segunda countercatcher. Não, ele deu puzzle puzzle. Deu puzzle puzzle? É. Deve ter uma ou duas. Então é isso aí. A gente encerra essa gameplay meio triste. Se fosse o Diego Caciraga, ele tinha perdido do mesmo jeito. Abraço aí, Diego. É nóis. Já, 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 já. Já, 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 já. E é isso aí. Sim, senhor. Sim, senhor é outro cara já. Gente, tamo junto aí, galera. Muito obrigado, Jimmy, por participação em mais um vídeo. É nóis. E é isso aí. O deck é bom? O deck é bom. Só o 4 Silva que é do capeta mesmo. Mas é isso aí. Não liga pra isso, não. Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofist dos Brothers pra encerrar. Espero todos vocês quinta-feira no nosso encontro lá na Bazar de Bagdad, dia 25, pra gente comer uma batata canoa. Já tô com fome desde já, só de pensar. E é isso aí. Valeu demais, galera. Brofist dos Brothers. Não esquece de playlist no Spotify. Compras na Bazar de Bagdad, você pode retirar lá no regional. E batata canoa, encontro com a Bazar, dia 25. Acessórios, cartas, todo rolê avulso. Brofist dos Brothers pra encerrar. Bazar de Bagdad, é nóis. Tamo junto. Valeu demais. Uu! Tchau! Tchau.